E aí, galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Tentitec, aqui o Rodrigo Vaz falando. Vamos iniciar mais uma semana com um unboxing incrível, smartphone aqui em mãos, Xiaomi Mi 9, versão transparente, 8GB de RAM com 256GB de armazenamento. Galera, eu tentei muito comprar o de 12GB, mas muito, muito. A venda abria na China, no site, fração de segundos esgotava. Eu tentei por 3 rodadas e não conseguia. Eu falei, cara, vai o de 8GB mesmo, o de 12GB vai esperar. O aparelho já veio aberto, porque o meu contato ali abre, né, quando recebe pra conferir, ver se tá tudo certinho. E mandou pra mim aqui, DHL, como sempre, fui taxado, normal, frete expresso. Mas vamos abrir aqui o Xiaomi Mi 9 transparente. E eu vou abrir junto com vocês, eu não vi ainda, tá? Vamos conferir aqui. Como sempre, galera, também, links e instruções pra participar da rifa desse smartphone vão estar aqui na descrição do vídeo. Juntamente também com os links dos grupos de cupons e promoções do WhatsApp, do Telegram. Minhas redes sociais também, Facebook, Instagram, Twitter. Tudo aí embaixo, tá bom? Na caixinha aqui, adaptador pra fone de ouvido P2. Chavinha ejetora, lembrando que ele não tem expansão de memória, mas também 256GB, não precisa mais, né? Aqui dentro, garantia e manual. Aqui a case dele, de silicone, normal também, padrão. Tá aí aquela case que a gente já conhece, igual da versão normal dele. Vamos colocar esse aqui de lado agora pra gente ver o aparelho. Vamos tirar ele aqui. Calma, 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 calma. O coração tá batendo aqui, cara. Vamos lá. Aqui, cabo USB tipo C, padrão. E o carregador turbo. Olha o tamanho do carregador. Carregador gigante. Carregador de 20 watts. Monstrão, monstrão. Vou colocar ele aqui. Bom, galera, chegou a hora, hein? Vamos lá. Snapdragon 855, processador mais rápido, mais veloz, mais potente que existe no mercado hoje. Com tecnologia de 7 nanômetros. Octa-core a 2.84 GHz. Câmera de 48 megapixels, sensor Sony. Desbloqueio de digital direto na tela. Uma tela de 6.39 polegadas AMOLED. E o carregamento ultra rápido de 20 watts de potência. Vamos ver. Vamos botar ele pra ligar aqui e vamos ver a traseira dele, que eu tô louco. Eu não vi ainda, hein? Vamos ver juntos isso aqui. Aqui um botãozinho vermelho, ó. Aquele botão de acesso rápido. Vermelho, a gavetinha híbrida aqui. Aqui em cima, sensor infravermelho, microfone redutor de ruídos e anteninha aqui. Aqui do outro lado, botão power, volume mais e menos. E aqui embaixo, a saída de som, speaker, né? E a entrada pra carregamento e transferência de dados USB tipo C. Vamos lá conferir, então, galera. No 3, hein? 1, 2, 3. Eita, rapaz, olha isso. Olha essa traseira, cara. Olha que coisa espetacular. Rapaz, ela tá falando aqui. Calma, já vou falar contigo. Fica tranquilo aí. Olha isso, cara. Olha, sinceramente, olhando de perto aqui, parece mesmo que é transparente, tá? Parece mesmo. Aqui ele pega o... A base... Aqui aparece, né? Esse centro aqui, onde é o carregamento wireless dele. Aqui em cima, ele pega, ó. O processador... O processador... Tá aqui, o Snapdragon 855, Qualcomm... Câmera tripla também. Rapaz, é coisa de louco. É muito show. Muito lindo. Muito lindo mesmo, cara. Aqui ele tem... Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Xiaomi Mi 9. Câmera com inteligência artificial. Tudo escrito ali dentro, do lado do processador. Outra wide. Cara, vocês podem ver, pelo relevo das imagens aqui internas dele... Pra mim, como eu falei, parece que é transparente mesmo. Não parece um lance holográfico, não. Não sei se vocês conseguem ter a noção de profundidade da imagem... Com a altura do processador. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Deixa eu tentar posicionar melhor. Aqui, ó. Acho que aqui vocês conseguem ter essa noção, né? De profundidade. Cara, é muito show. Muito show. Que traseira linda, cara. Que espetáculo. Vamos ligar ele aqui agora. Retirar o lacre aqui. A galera adora também. Inglês apenas, mas já tem ROM global pra ele. Basta a gente desbloquear o bootloader e instalar a versão global, né? Vamos adicionar agora aqui, ó. Configurar a minha digital. Pra desbloquear o aparelho. Eu confesso pra vocês que a minha intenção, quando eu comprei esse aparelho, era pra ficar pra meu uso, né? Mas quando eu peguei o Xiaomi Mi 9 pela primeira vez, que eu usei, pegando a MIUI 10, aquela coisa toda, as notificações e outros detalhezinhos, cara. Eu desisti do Mi 9. Não pelo aparelho. O aparelho é lindo, lindo, lindo. Muito show. Olha isso, cara. Mas é pela MIUI, cara. Sendo bem sincero pra vocês, pela MIUI. Galera, tá aqui o aparelho configuradinho. Ele tem esse tema preto, muito show. MIUI 10.2.15.0. Estável. A versão chinesa. Total 256 GB. Livre de 239 GB. Amazenamento pra vida inteira aí, né? Vamos ver aqui a câmera. Ele já dá um lembrete aqui, ó. Ultra Wise Mode. Legal. Vamos ver aqui em configurações. Pra aparecer aqui na linha de baixo. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui a Authentic Tech. Vamos lá. Vamos ver como é que vai ser isso. Aqui, ó. A foto 48 megapixels já vem aqui embaixo. Está vendo? 48 megapixels. Vamos pegar aqui. Tirar uma foto com 10 reais aqui. Vamos? 10 reais. Vamos tirar uma foto aqui da moeda de 10 reais. Dá o foco. Pronto. 48 megapixels. Vamos lá. A marca d'água aqui, ó. Shot on Mi 9 Authentic Tech. Legal. E a moeda de 10 reais. Moleque, olha isso. Olha a riqueza de detalhes, cara. Olha a riqueza de detalhes. Que show. Que show. Muito top. Não granula. Nada, nada, nada. Perfeita a imagem. Perfeita. Muito top. Vou fazer uma selfie agora e uma foto externa ali também pra vocês. Bom, aqui, pessoal. Vamos lá. Mostrar pra vocês. Fiz uma selfie no modo normal com embelezamento desligado. Porque a pessoa aqui já é bonita. Não precisa de embelezamento, né? Tá bom. Mas brincadeiras à parte aí. Uma riqueza de detalhes muito boa, cara. Câmera frontal de 20 megapixels. Uma resolução muito boa. Tô usando só a luz natural aqui. Tá vendo? O quarto tá todo apagado. Só tô pegando a luz do sol. Batendo na janela que eu tô olhando de frente pra ela aqui, né? Aqui com o fundo desfocado. O legal disso é que você pode regular. Aqui, ó. Você regula o desfoque do fundo. Aqui, tá vendo? Aqui já tá no mínimo. Então, vou dar ok aqui. Ele vai salvar. A imagem tá sem desfoque nenhum. Entendeu? Já pega tudo aqui direto. Aí ele salvou uma imagem nova aqui. Tá vendo? Essa aqui eu editei. Se eu editar de novo aqui, a original. Aqui com o desfoque máximo do fundo. Tá vendo? Vamos dar ok. Ele vai salvar outra imagem. Aí vamos lá agora aqui. Já salvou outra imagem com desfoque 100%. Vocês podem ver que mesmo com o fundo escuro ali, o recorte tá perfeito. Tá vendo? Recorte certinho, cara. Certinho. Muito bom. Câmera de 20 megapixels. Trabalho. Show. Agora vamos às fotos que eu fiz aqui. Vamos lá. Essa daqui é no modo ultra-wide. Que é a abertura maior, né? Ele só dá o zoom até aqui, ok? Modo ultra-wide. Tá vendo que ele já pega a quina da parede aqui do prédio. Aqui ele tem... Pegando aqui essa janela, né? Vamos contar as janelas aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Já pega a quinta aqui. Vamos passar pra foto do lado, ó. Uma, duas, três. Cortando a quarta. Esse daqui é o modo normal também. Sem ser wide, sem ser 48 megapixels. É o modo normal de foto, tá? Resolução muito boa também. Os detalhes todos aqui, tudo certinho. E agora aqui a foto de 48 megapixels. A abertura de zoom dela é muito top. Tá vendo? Olha a riqueza de detalhes da fachada, do prédio, da frente. Pega todos os detalhes ali, cara. Do campo lá na frente também, ó. Todos os detalhes aqui da foto. Muito bem destacados. Sem distorcer, sem granular nada. Essa aqui é a câmera de 48 megapixels. Sensor Sony. Muito top também. Bom, galera. Vou testar aqui o desbloqueio digital pra vocês poderem. ver. A velocidade do bichão realmente é top. Muito rápido. Vamos ver agora aqui o desbloqueio facial. Vou colocar o aparelho aqui. Vou clicar no botão aqui do lado. Ele já vai. Ó, já desbloqueio direto. Muito top também, hein? Aqui, galera. Como vocês podem ver, ele já tem alguns aplicativos aqui instalados, né? Pré-instalados. Isso aqui é só a gente clicar assim e remover todos eles, tá? Se desinstala todos. Não tem problema. Depois faz com calma. Abrindo aqui o YouTube pra gente fazer um testezinho de som que a gente sempre faz aqui, né? Vamos ver aqui. Sempre essas mesmas músicas incríveis, né? Aqui por cima nada. Aqui por cima nada. Aqui por cima nada. É som bom. Bem definido. Vamos ver essa traseira de novo pra gente dar mais uma babada nela. Câmera tripla aqui, galera. 48 megapixels. Sensor Sony. Outra câmera de 16. Outra de 12 megapixels. Com flash dual tone. Que espetáculo, hein? Que coisa mais linda, cara. Bateria de 3.700 mAh. Carregamento wireless. Monstro, cara. Monstro. Realmente o aparelho é incrível. Sensacional, cara. Muito show. Muito show. Aqui é o logo da Xiaomi. E aqui é a traseira transparente. Vamos mudar esse fundo aqui. Vamos colocar um outro. Mais colorido aqui pra vocês poderem ver o notch. Tá vendo? Tá aí pra vocês o notchzinho agora. Todas as bordas aparentes do aparelho. Tirei o fundo preto. Bordas finas. O aparelho é muito elegante, cara. Tem uma pegada muito boa. Não é pesado. Só lembrando vocês, galera. Esse smartphone, ele tem todas as frequências. B3, B5, B7, B28. Ele é dual nano SIM 4G. Então ele vai pegar o 4G Plus em qualquer região do Brasil. Vai funcionar tranquilamente, tá? Ele é todo protegido também pelo Gorilla Glass 6. É a versão mais recente de proteção. Então ele é bem resistente. Vamos colocar a case nele aqui pra vocês poderem ver como é que fica a câmera. Eles vão me xingar. Mas Rodrigo, isso é só uma case. Justamente. É só uma case. Um aparelho que é caro pra cacete. Eles poderiam mandar uma porcaria de uma case que protegesse de fato, né? Olha isso. Isso não dá agonia? Por mais que seja muito resistente e tal, aquela coisa. Mas não dá um nervoso ficar pegando direto? Ela fica numa altura diferente. Da case. E não é um detalhe importante? Pra mim é muito importante. Tá aí, ó. A multitarefas também da MIUI 10. Android Pie. Um processador conciliado com uma GPU da Adreno 640. Que é a mais recente também. Que pontua 370 mil pontos no AnTuTu Benchmark. Mas foi isso, galera. Mais um topzaço monstro. Que aparelho lindo, cara. Que aparelho lindo. Pra vocês, com exclusividade aqui no canal. Authentic Tech. Primeiro brasileiro a apresentar essa maravilha pra vocês, galera. E lembrando que ele pode ser seu. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo. Pra você participar da rifa desse smartphone. Foi isso, então. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like no vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Compartilha. Divulga. Mostra pros seus amigos, pros seus parentes. Pra que eles possam conhecer essas maravilhas que eu trago da China diretamente pro canal. Beleza? Tamo junto. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!